Nós estamos diante da tua glória Jesus Nós estamos nesse lugar preparado para o Senhor Nesse lugar de adoração Nesse lugar de intimidade Nesse lugar onde o Senhor habita Ei meu irmão Se você puder fechar os seus olhos E contemplar o Senhor nesta hora Deus ele vai te dar algo que você nunca recebeu até hoje Deus ele tem uma porção preparada para você Que você nunca recebeu ainda Vem Deus Vem nos revelar meu Deus a tua vontade Vem nos revelar o teu querer Jesus Oh aleluia Nós estamos diante da tua glória Diante da tua glória O que? O que? Vem nos revelar o teu querer Há um ambiente igual ao céu Há um ambiente igual ao céu Onde estou Como? Eu me realizo Eu me realizo Eu me realizo A olhar para ti Maravilhoso Maravilhoso Como tu Como tu És bom Eu me realizo Em mostrar tua face E tem um tempo 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 Como você está? o amor me enche de esplendor, ilumina Deus, e tudo que há em mim, e tudo que há em mim, completamente, completamente, além do meu amor, oh como é bom te ter, meu Salvador, aleluia, 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 só tu és santo, 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 o teu amor me enche de esplendor, ilumina Deus, ilumina o teu interior, e tudo, e tudo, e tudo, e tudo, e tudo, e tudo que há em mim, dentro de mim, completamente, além do meu amor, oh como é bom te ter, meu Salvador, o meu Senhor, o nosso irmão, o nosso irmão, o meu Senhor, enche esse lugar Jesus a tua glória ela enche as nossas vidas meu Pai a tua glória enche o nosso coração Jesus a tua glória nos quebranta Jesus a tua glória faz-nos meu Pai voltar ao caminho certo, ao caminho correto e é isso que Deus Ele quer pra você Ele está derramando a glória dEle no nosso meio pra que você se quebrante pra que eu me quebrante oh, aleluia, aleluia aleluia, aleluia, aleluia aleluia, aleluia santo a tua santidade meu Pai é maravilhosa o Senhor está meu Pai nesta hora fazendo uma obra linda no nosso meio se revele Jesus mais e mais para a glória do Senhor e vamos aplaudir bem forte ao nosso Deus que Ele merece aleluia sentem-se e fiquem à vontade em nome de Jesus